A Comissão de Consulta à Comunidade para a Escolha da Nova Reitoria da UFSM está promovendo uma série de debates oficiais nos diferentes campos da Universidade. No dia 9 de junho, foi a vez de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, onde a comunidade pôde participar do debate através de questionamentos para os candidatos. A dinâmica deles é bastante simples e vai seguir a mesma nas quatro vezes que vamos repetir esses debates oficiais. Um bloco de apresentação com dez minutos para que cada chapa faça a sua apresentação dos dois candidatos, das duas candidatas e das suas propostas. Um segundo bloco de questionamentos e perguntas entre as chapas, onde vai ser sorteado o primeiro perguntante e depois da sequência vai escolher para quem perguntar e aí todo o desdobramento até que cada chapa pergunte para as outras duas. O terceiro e o quarto bloco tem uma característica, vamos dizer assim, mais ampliada de participação, porque serão nesses espaços que a plateia presente em cada um dos debates poderá intervir e interagir com as chapas mais diretamente. No terceiro bloco, três envelopes receberão perguntas direcionadas para cada uma das chapas e cada chapa responderá duas perguntas que foram feitas pela plateia para a sua chapa mesmo, para a sua chapa específica. Além disso, um quarto envelope vai circular para que as pessoas coloquem perguntas de maneira geral, de maneira mais ampla, para que todas as chapas respondam. E então, no quarto bloco, as três chapas responderão cada uma três perguntas que são de cunho geral, que poderiam ser para qualquer uma das chapas. São os dois blocos onde vão ter a participação mais direta das pessoas, do público envolvido em cada um dos debates. As três chapas debateram uma série de temas de interesse da universidade, além de discutir sobre as demandas específicas de cada camp. Estamos defendendo a descentralização financeira para os campings de Frederico e Palmeiras, para que, de fato, eles consigam ter autonomia financeira e administrativa tão necessária, modelo semelhante aos institutos federais que a gente acompanha em todo o país. Também queremos um tratamento isonômico entre a sede e os campings de Frederico e Palmeiras. E também acreditamos nos portais de transparência, no fortalecimento da democracia e da autonomia, para garantir que esses campings possam crescer e vencer os grandes desafios que ambos têm para construir e também para se fortalecer. Tem um conjunto de ações que nós propusemos em 2013, que está em implantação, 94% delas cumpridas, mas temos a compreensão de que precisamos fomentar ainda mais esta ligação estreita do campus de Frederico e Westphalen com o campus sede. É uma das grandes demandas. Melhoria na internet é outra grande demanda que precisa ser atendida. A questão do transporte público, numa negociação com o município, precisa também ser fortalecida. Há um programa de expansão do campus de Cachoeira do Sul, que passa primeiro pela sua consolidação, mas esse debate já está acontecendo, com a criação e o planejamento de novos cursos. Mas, sobretudo, o que é mais importante nesse momento é a consolidação em obras e em aspectos acadêmicos, criação de pós-graduação, aqui em Frederico e Westphalen, para que se dê conta, de fato, de todo o projeto de criação do campus de Frederico e Westphalen e a sua consolidação para atender as demandas que a sociedade apresenta todos os dias para a universidade. Acho que é bem interessante essa questão. Os campos fora de sede estão evoluindo, eles têm 10 anos de existência. Eles têm muitas demandas ainda que nós temos no campus matriz e que não atendem eles. Certamente tem as demandas de infraestrutura, as demandas de pessoal, assistência estudantil, que estão nas nossas propostas e que nós queremos trabalhar firme, junto com eles, junto com os técnicos, junto com os professores e junto com os estudantes, nessas demandas. É interessante, é meio vago? Não, não é. A diferença é que, estando junto, sendo auxiliado por eles, nós certamente atingiremos nossos objetivos. Nós estamos propondo uma estrutura para os campos fora de sede, feita pelos técnicos, pelos professores, pelos estudantes fora de sede. Vamos propor, eles sabem o que querem, eles têm a dimensão da demanda e nós certamente estaremos juntos. E esse novo amanhã, assim nós construiremos. Os próximos debates vão ser realizados no dia 19 de junho, em Santa Maria e Cachoeira do Sul. Lembrando que as eleições para a escolha da nova reitoria vão ser realizadas nos dias 27 e 28 de junho, nos campos e também nos polos de educação à distância. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti